MC Vago, muito difícil o começo de abertura de negócio? Perguntas, tá? Se é muito difícil o começo. E depois tem outra. Sim. Muito difícil. Sim. É difícil. Não só a questão de compra de materiais e questão de ver com fornecedor as coisas, mas é principalmente a questão de criar metodologia. Isso, é muita coisinha. Tipo, quando a gente, como eu falei, quando a gente entrou, a gente não sabia que era muita coisa. Para nós, a gente achou que era só aquilo ali, ia até entrar e trabalhar e já era. Mas não é? Isso já envolve outra pergunta, que ele perguntou se para mim uma burguesia de capital é muito alto. É, um pouquinho. É. Mas deve ser uma pergunta meio indiscreta que eu vou fazer. Mas muito alto quanto? Olha, assim, é que a gente... Tipo, 10 mil para cima, 20 mil para cima? 20 para cima. 20 para cima? É, eu diria... É que tipo assim, trabalhando sempre com uma margem de erro, envolvendo tudo que tu vai precisar, incluindo aluguel, gasto... De 20 a 30, vamos botar assim? Isso. É, vamos colocar nossa base. Tipo, só para tu dar o teu pontapé ali, né? Aham. Aí, claro, que nem tipo assim, ó, quando a gente abriu, a gente não comprou nada. Tipo, a única coisa que foi nova foi balcão, que a gente mandou fazer. A chapa, a chapa, a fritadeira, isso a gente comprou novo. Agora, a geladeira. Ah, sim. Freezer, visa-cula. Coisas que não vai... Não, mas tipo, só no usado lá foi 3 pau e meio. Sim, sim. Só em usado. Então, tipo, só ali tu já arrancou com menos 13 e pouco. Então, tipo, a gente agora está trocando. Então, cada investimento é alto, que nem vai comprar um freezer. Ah, não. 4.5 mil, 6 mil. Exatamente. Então, tipo, a gente foi trocar o freezer agora. Eu já tive que comprar. Compro um notebook. Mas nada é impossível. Tipo assim, se a pessoa se organizar, se ela tiver alguns cartãozinhos ali para parcelar alguma coisa, né? Tiver alguém para ajudando, assim, dando esse suporte, até fazer na própria casa, digamos assim. É, tem muitas hamburgueres que iniciaram. Na própria casa. Eu ia perguntar isso. Tipo, vocês não pensaram em montar na casa de vocês? Não, não tem. Já foram? É, também porque é uma questão psicológica também, né? Sim. Trabalho é trabalho, casa é casa. Trabalho é casa é casa. Exato. Então, tipo assim, quando a gente abriu ali, só para contextualizar aqui, a gente, quando eu fiz o cálculo, era 10 mil, tá? Para poder, assim, e algumas coisas parceladas, tá? Sem sair desses 10 mil. Foi muito mais. Sim, imagino. Entendeu? Muito mais, porque, tipo, deu vários brettes, vários B.O. ali que a gente teve que ir resolvendo. Sim. Mas, claro, se a pessoa, que nem ele perguntou ali, né? Se é muito caro, depende do que é caro para ele também, né? Então, quando vê, ele tem um dinheiro para investir. Só assim, tem que analisar onde ele vai estar, onde vai estar o negócio, ver quem são... O público-alvo. O público-alvo, quem são os concorrentes ali da redondeza, qual que é o produto que ele vai colocar para ver se não é um produto muito já... É, não só a questão de caro, mas, tipo, se está tendo muito ali na volta. Mas é que nem eu digo, se for trabalhar com qualidade e produto bom, vende. Se destaca muito rápido. Vende. Entendeu? Muito rápido. Então, trabalha com a imagem bem bonita, as fotos, o Instagram, não ir comprando produto muito barato, investe na qualidade. Para economizar, né? Não, é, é, tipo assim, bota o preço que for, não economiza na questão de produto, de insumo. E investe em coisa boa. Tipo assim, é que para nós, como a gente não tinha um espaço, digamos assim, em casa, a gente teve que alugar uma peça, né? E ali, iniciar a hamburgueria. Mas muitas hamburguerias, como eu disse, começaram dentro de casa. Sim. Então, se tu tem uma grana ali para pelo menos botar uma chapa, uma fritadeira, e ter a grana para, enfim, colocar os insumos em embalagem, e, enfim, motoboy, ou se a pessoa propriamente for fazer as entregas, assim como a gente começou, e eu fazia as tele de carro. O Kernon fazia tele de carro e eu ficava lá, ó. É. Então, se tu tem a oportunidade de começar devagar, tipo, vai para cima, entendeu? É, só que aquela coisa assim, que nem eu e o Kernon ali, no início, a gente foi trocando, comprando as coisas devagar. Tipo assim, a gente viu que não dava para mexer só no telefone. Entendeu? O que a gente teve que fazer? Comprar um notebook. Exato. Ah, daí compramos um notebook. Puts, tá, mas e como é que eu vou fazer a contabilidade sempre no Excel? Compramos um sistema. Sim. Tá, mas e tipo, ah, ficar anotando no pedido e tal, não sei o quê. Sim, chega pedindo no WhatsApp. Compramos a maquininha do sistema para imprimir, a E-Food imprimir online. Tipo, outras coisas mais. Telefone. Telefone, o Kernon usa muito, então, tipo, usa para fazer edições, aquela coisa toda. Meu telefone foi para o pau do nada. O telefone foi para o pau no meio da entrega. Então, o que a gente teve que fazer? Tivemos que fechar a loja cedo. No outro dia, domingo, ou a gente fechava. Domingo. É, era no domingo, né? Ou a gente fechava a loja domingo e não faturava no dia que a gente ganha. Ou comprava outro telefone. Ou ia no shopping e comprava um telefone. Porque a gente, por exemplo, se fosse comprar pela internet, ia demorar quantos dias fechado. Aí não dá. Aí tivemos que resolver. Então, são coisas... Pagamos mais caro, mas resolvemos o problema. Resolvemos o problema e é isso. Tipo, tu tem que estar preparado para os imprevistos. Sim. Isso sempre. Vai acontecer. Vai acontecer. Fundo de reserva tem que ter. Então, tipo, a gente tinha, por exemplo, assim, um dinheiro lá separado para um fundo de reserva, né? Estava separando ali. Aí estourou a grade nossa lá. O rolamento da grade. O rolamento da grade. Pronto. Ah, do local. Isso. Aí pronto. Tivemos que mandar consertar lá. Se foi dinheiro. Então, o que mais? Um cavalo passou na contramão e deu no meio do carro. Pronto. Essa história, tipo assim, ó. Todo mundo acha que... É, é zoeira, mas não é zoeira. Como assim? Um cavalo desgovernado tava descendo a rua onde fica a hamburgueria. Não era cavalo de carroça. Era um cavalo de corrida. Não sei por que diabos a pessoa amarrou um cavalo. Enfim. Não, eles estavam na carroça. O cavalo não tava acostumado com carroça, com trânsito. E aí, veio na contramão. Desceu desgovernado, subiu a contramão na calçada e arrebentou o todo da hamburgueria e arrebentou junto o para-choque do meu carro. É. Mais um gasto. Apareceu. O que vai cobrar de quem? É, o dono nunca apareceu. Não, mas nem tem como cobrar. E o cavalo foi doado pra um sítio. É, mas, enfim, a gente não sabe até ao certo o que que... Não tinha nem como anotar a placa. Não tinha nem como anotar a placa. Coitado, cara. Faça um fundo de reserva pra acidentes animais. E ele não apareceu, entendeu? Ele não apareceu nem pra pegar o cavalo, coitado. Sim. Mas, tipo, são imprevistos, assim, que acontecem que a gente fica, tipo... E agora? E agora? Aí, tipo, como tu tá no início, tudo que tu tem, ele é pra pagar a conta, né? Então, tipo, ah, paga ali, paga um cartão, paga lá, compra um insumo. E aí vem algo, assim, que, tipo, não é de 500 reais, é mil pilo ali de transtorno que tu vai ter, né? Então, tem bastante essa questão. Tem muito perrengue. Acontece. Imagino.